Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Amegurumis da Nath. E hoje eu vim trazer o passo a passo dessa Yorkshire. Ela é a Meg, tá? E a gente vai aprender a fazer ela. Ela ficou bem pequenininha, média e média de 13 centímetros. E eu resolvi fazer ela desse tamanho pra facilitar no processo, porque não é algo fácil, né? É algo bem trabalhoso de fazer, assim, esses pelinhos. A gente gasta muito tempo e muito material nas peças maiores. Então, resolvi fazer essa versão menorzinha aqui pra quem quiser homenagear e o seu cachorrinho. Então, se você quer aprender a fazer essa Yorkshire, é só acompanhar até o final do vídeo. E, claro, não deixar de se inscrever no canal pra estar sempre recebendo ideias novas aqui. E também deixar a sua curtida pra estar incentivando o crescimento do canal. Com a lista de materiais, pro corpinho, eu utilizei a Amegurumi, a cor 7650. E pra fazer o pelo, eu utilizei a lã mole, da cor mais parecida possível com esse fio aqui, tá? Então, eu não vou passar a numeração, que eu nem tenho ela aqui mais também. Era uma sobrinha que eu tinha, porque não vai muita lã. A gente usa pouco material, então eu não tenho mais a numeração dela aqui, mas é a cor mais semelhante possível que tem com a Amegurumi, certo? E aí, no início do vídeo, vocês vão me ver fazendo ela com uma cor diferente, mas é porque eu perdi a primeira parte, quando eu tava fazendo a Yorkshire. Então, eu aproveitei o novo pedido de um outro cachorrinho, que é esse que tá aparecendo aqui no cantinho. E gravei o tutorial do corpinho usando uma cor diferente, tá bom? A gente vai precisar também de uma rasqueadeira, pra desfiar os fiozinhos, ou uma escova de lava-roupa, também dá certo. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas dá certo também. Vou utilizar agulha de tapeçaria, vou utilizar agulha de crochê, eu usei a 2,5. Vamos usar um palitinho de churrasco, ou agulha de tricô, também dá certo. E uma agulha de feltragem, que é essas agulhas aqui, que tem esses cortezinhos aqui, pra gente poder fazer alguns acabamentos na nossa Yorkshire. E vou precisar também de cola, eu uso a cola quente, e uma chapinha pra tá dando brilho no pelo do Amegurumi. Então, nós vamos começar pelo corpinho, e vamos colocar aqui dentro do anel mágico, 6 pontos baixos, tá? 3, 4, 5, 6. Depois, na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos seguidos, e vamos ficar com um total de 12 pontos. Na terceira carreira, nós vamos fazer 1 ponto baixo e 1 aumento, e vamos ficar com 18 pontos nessa carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e 1 aumento, e vamos ficar com um total de 24 pontos nessa carreira. 2 pontos baixos e 1 aumento, e 24 pontos. Na quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e 1 aumento, e vamos ficar com um total de 30 pontos. Na sexta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e 1 aumento, e vamos ficar com um total de 36 pontos. 4 pontos baixos e 1 aumento igual a 36 pontos. Agora, da sétima carreira até a décima segunda carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, vamos fazer aqui, da sétima carreira até a décima segunda carreira, ponto sobre ponto. 36 pontos em cada carreira. Depois de fazer as 6 carreiras, né, de ponto sobre ponto, agora na décima terceira carreira, nós vamos fazer aqui 6 diminuições seguidas. Então, eu faço a minha primeira diminuição, coloco meu marcador, e sigo fazendo aqui o restante das diminuições. São 6 diminuições seguidas. 3 4 5 6 E agora, eu vou seguir aqui fazendo 24 pontos, e vou ficar nessa carreira com um total de 30 pontos. Certo? Na décima quarta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, vai ser uma carreira aqui de 30 pontos baixos. Vou fazer a minha aqui, e depois eu volto pra gente dar sequência. Na décima quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e 1 diminuição. Então, vão ser 3 pontos baixos e 1 diminuição por 6 vezes, e vamos ficar com um total de 24 pontos nessa carreira, tá? E aí, a próxima carreira, que é a décima sexta, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, vou fazer essa daqui, que é 3 pontos baixos e 1 diminuição, vou ficar com 24 pontos, e depois vou fazer mais uma carreira com ponto sobre ponto. Agora, na décima sétima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e 1 diminuição, e vou ficar com um total de 18 pontos. Na próxima carreira, que é a décima oitava carreira, nós vamos fazer novamente ponto sobre ponto, tá? Então, vou fazer aqui a décima sétima e a décima oitava, depois eu volto pra gente dar sequência. Agora, eu já enchi um pouco, ficou assim. E agora, nós vamos fazer, na décima nona carreira, nós vamos fazer 1 ponto baixo e 1 diminuição, e vamos ficar com um total de 12 pontos nessa carreira, tá? Então, vou fazer a minha aqui, e você faz a sua aí. 1 ponto baixo e 1 diminuição. Agora, na vigésima carreira, nós vamos começar a fazer os aumentos da cabeça. Então, eu vou fazer aqui 1 ponto baixo e 1 aumento na vigésima carreira, e vou voltar a ter 18 pontos nessa carreira, certo? 1 ponto baixo e 1 aumento igual a 18 pontos. Na vigésima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e 1 aumento, e vou ficar com um total de 24 pontos. Na vigésima segunda, nós vamos fazer 3 pontos baixos e 1 aumento, e vamos ficar com um total de 30 pontos. E daqui pra frente, nós vamos fazer 4 pontos baixos e 1 aumento, e vamos ficar com um total de 36 pontos. E daqui pra frente, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto, que será aqui da 24ª carreira até a 30ª carreira, tá? Então, são 7 carreiras de ponto sobre ponto. Gente, depois de fazer todas as carreiras de ponto sobre ponto, eu vou colocar o olhinho. O olhinho que eu vou usar é esse número 10. E aí, a gente vai contar aqui a parte do bumbunzinho, né? Essa parte mais inclinadinha, o bumbunzinho, a gente vai colocar aqui na frente. Então, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3 carreiras. Aqui que a gente vai colocar os olhos, tá? Então, desce 3 carreirinhas aqui e coloca os olhinhos. 1, 2, 3, vou colocar um olhinho aqui. Vou contar aqui uns 4 pontinhos, ó, 1, 2, 3, 4, vou colocar o outro olhinho. Bom, 4 a 5 pontinhos. 5 pontinhos tá ótimo, tá? E aí, agora, a gente vai seguir aqui dando sequência na cabeça dele pra fazer o fechamento da cabeça. Aí, antes de dar sequência, eu coloquei aqui um tubinho pra sustentar o pescocinho dele. Até nas menores peças eu coloco sempre, porque geralmente o pescocinho cai. E aí, eu fiz com um rolinho de garrafa pet, passei uma fita no meio dela e queimei as pontas. E ela não desenrola mais, tá? E aí, agora, é só a gente encher mais um pouco aqui a cabecinha e já começar a fazer o fechamento dela. Na carreira de número 31, a 31ª carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e 1 diminuição e vamos ficar com um total de 30 pontos. Agora, na 32ª carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e 1 diminuição e vamos ficar com um total de 24 pontos. Agora, eu vou encher mais um pouco aqui a cabeça do amigurumi pra facilitar. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e 1 diminuição e vamos ficar com um total de 18 pontos. Aqui, você pode fazer, eu vou fazer aqui um pontinho e já vou fazer uma diminuição pra não ficar ponto sobre ponto, é diminuição em cima de diminuição, tá? E aqui, agora, eu já sigo fazendo 2 pontos baixos e 1 diminuição, só pra não ficar uma diminuição em cima da outra, certo? E agora, aqui, na última carreira, nós vamos fazer 1 ponto baixo e 1 diminuição e vamos ficar com um total de 12 pontos. E depois, nós vamos encher mais um pouquinho, né? E vamos fechar esse anel com agulha de tapeçaria. O focinho, gente, eu fiz um anel mágico com 6 pontos baixos. Na 2ª carreira, eu fiz 6 aumentos, ficando com 12 pontos. E eu fiz mais uma carreira com 1 ponto baixo e 1 aumento, ficando com 18 pontos. E depois, eu finalizei com a última carreira, que são pontos sobre pontos, tá? Esse é o focinho. E aí, eu vou colocar aqui um focinho compatível. Eu não sei a medida dessa daqui, mas foi o que melhor se encaixou pra essa receitinha que eu tô fazendo, tá? E aí, agora, a gente já vai costurar aqui no corpinho da nossa York. E aí, depois de fazer essa costura aqui do focinho, eu já vou começar a fazer a aplicação dos pelos. As orelhas eu vou deixar pra colocar também depois que eu aplicar todos os pelinhos. Aí, eu vou ensinar a orelhinha mais pro final do vídeo também. E ela não vai ter patinhas, tá? Ela vai ter apenas dois pezinhos na frente. Porque como ela vai ficar toda peludinha, de qualquer forma, não iriam aparecer essas patinhas, tá? E aí, agora aqui, eu já vou começar a fazer a aplicação dos pelos. Então, eu vou enrolar a lã molê aqui na mão mesmo, porque os pelos são bem curtinhos. E pra mim, já foi o suficiente esse comprimento aqui. Mas você faz aí a sua medida, certo? E aí, eu vou cortar e já vou começar a fazer a aplicação aqui na frente do rostinho dela. Você pode iniciar pelo corpo também, se você preferir. Talvez fique até mais fácil o processo depois. Mas eu iniciei aqui pela cabeça. Então, eu vou aplicar aqui nas laterais do focinho. Esses são os pelinhos que vão ficar caído pra lateral. Você vai pegar a lã dobrada ao meio. Vai introduzir a agulha em um desses pontinhos. Vai puxar essa laçadinha. E vai fazer um nozinho com agulha de crochê. Pra ela não se soltar mais. E aí, eu vou fazer essa aplicação dos dois lados do focinho. E depois, eu vou vir com a rasqueadeira desfiando essa lã. Inicia sempre das pontas e vai subindo. Vai fazendo bem cuidadosamente pra ela não embolar. Caso ela embole, você pode desembolar com a agulha de costura, tá? Vai desembolando. Vai passando a rasqueadeira até que ela fique completamente desfiada. Eu gosto de ir aplicando um pouco de lã e ir desfiando. Mas você pode fazer toda a aplicação e depois desfiar ela toda de uma vez também. Fica a seu critério. Eu gosto de fazer assim porque eu acho mais fácil. Depois, coloca a chapinha numa temperatura razoável. Não deixa muito quente. E aí, você vai passando e vai penteando essa lã. Até perceber que ela já ficou bem brilhosa, bem soltinha. Ela fica assim. E agora, eu já vou dar sequência aqui no rostinho. E vou começar a fazer a aplicação aqui entre o focinho, entre os olhos. Eu vou colocando a parte que vai ficar pra cima, né? Onde a gente vai fazer o lacinho depois no pelinho dela. Então, aqui entre os olhos, vai colocando aí a lã. Três a quatro fiozinhos. Eu vou colocar umas duas camadinhas só. Não precisa colocar muito. Porque depois a gente vai pentear pra cima. E ela vai tampar já toda essa parte aqui dos olhos, aqui entre os olhos. E depois, você coloca alguns fiozinhos em cima dos olhos. Pra eles caírem pra lateral do olhinho dela, depois que a gente pentear. Faz isso em cima dos dois olhinhos. Coloca também aí umas duas camadinhas. Onde eu quero que o pelinho fique no sentido do pelo. Que eu vou pentear depois. E aí, eu vou fazendo o desfiado dela com a rasqueadeira daquela mesma forma. Começa das pontinhas e vai subindo. Até que ela fique completamente desfiada. E aí, eu já vou aproveitar e aplicar um pouquinho mais de pelo aqui nas laterais dos olhinhos. Fazendo o contorninho aqui dos olhinhos. Não precisa chegar muito próximo dos olhos. Porque depois nós vamos fazer esse preenchimento próximo dos olhos com a ajuda da agulha de feltragem. Tá? Mas se você não tem agulha de feltragem. Você já pode ir colocando esses fiozinhos bem próximos aos olhos. Quanto mais próximo, melhor. Pra já ir fazendo esse processo aqui de ir tampando esses buraquinhos que vai ficando próximo aos olhinhos dela, tá? E aí, ela já vai ganhando formato. Olha como ela já tá ficando fofinha. Ficando bonitinha. Agora, eu vou fazer a aplicação de alguns fios no palito de churrasco. Porque eu vou precisar dessa lã já desfiada pra fazer a aplicação naquelas partes que ainda faltam acabamento no rostinho da Yorkshire. Então, eu vou colocar aqui alguns fios das cores que eu quero fazer aqui o pelo. Pode ser marrom, preto. Aí, fica a sua escolha. E depois, eu vou fazer da mesma forma. Vou desfiar começando das pontas até chegar lá em cima. Vou passar a chapinha também pra dar brilho. E aí, eu vou cortar essa lã. E vou utilizar aqui. Eu escolhi a cor preta e a cor predominante que eu já tava utilizando. Pra fazer aqui os acabamentos no rostinho dela. Então, corta a lã. Deixa ela reservadinha aqui no ladinho. E aí, você vai pegar a agulha de feltragem e vai com só a pontinha da agulha. Não precisa ficar muito no amigurumi, porque senão a agulha pode quebrar. Você enrola a pontinha ou dobra no meio o fio também, dá certo. E vai colocando essa lã, fazendo com que essa lã penetre no amigurumi. Então, você vai fazendo esse processo até perceber que a lã já tá bem fixada no amigurumi. Você tem que puxar ela e ela não pode sair com facilidade. Então, vai colocando com cuidado até você perceber que ela ficou bem fixada no amigurumi. E aí, tem que tomar cuidado com as partes onde a gente pode encontrar a tarraxinha, né? A trava de segurança dos olhos e também do focinho. Porque se a gente não tiver esse cuidado, a gente pode quebrar a nossa agulha de feltragem. Então, ao redor dos olhos e do focinho, vai tomando cuidado aí pra não colocar a agulha na travinha e acabar quebrando a sua agulha. E aí, eu vou fazendo esse processo de aplicação da lã já desfiada em todos esses cantinhos aqui que eu perceber que ainda tá sobrando um espacinho aqui que precisa ainda de pelo. Vou fazer isso em volta dos olhos, em volta do focinho, até eu perceber que ela já tá bem preenchida sem aparecer. E aí, eu vou fazer isso em volta do focinho. E aí, eu vou fazer isso em volta do focinho. Ela, eu fui colocando pelos, pulando aí umas três carreiras mais ou menos, pra ela não ficar com muito volume de pelo. Então, vai fazendo a aplicação da lã e vai pulando aí umas três carreiras mais ou menos. E depois, você já pode ir desfiando e ela vai ficar assim. Olha, eu apliquei, já escovei, já passei a chapinha. E aí, ó, pra mostrar pra vocês que eu não coloquei muitos fios, ó, deixei espaços bem, deixei bem distanciados, tá? Eu só fui cuidando aqui pra que um ficasse sobre o outro, pra quando a gente pentear, ele untampar o outro, olha. E aí, a gente não precisa ficar colocando aquele monte de fiozinho, não, até porque ele fica muito volumoso se a gente colocar pelo demais, tá? E aí, agora aqui, ó, eu deixei também esse espaço aqui, que é onde a gente vai colocar as orelhinhas. A orelha, nós vamos fazer um anel mágico, vamos colocar seis pontos baixos dentro desse anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos fechar o anel, vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer novamente aqui seis pontos baixos, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, a gente já pode fazer seis aumentos e vamos ficar com doze pontos nessa carreira, tá? Então, vamos fazer aqui seis aumentos. Depois de fazer a carreira de doze pontos baixos, nós vamos fazer três carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, vão ser três carreiras com doze pontos baixos cada uma. E aí, a gente pode arrematar. E no caso, se você for costurar, você deixa o fio pra costura. Se você for colar, você pode arrematar e esconder o fio. Olha, eu vou passar cola quente aqui. Não muita cola, tá, gente? Pouca cola. E aí, eu vou deixar ele um pouquinho dobradinho e vou colar aqui. Olha, ele já vai ficar bem coladinho e ele não desgruda mais. Tá? A cola quente dá super certo pra esse trabalho aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dobra um pouquinho assim e posiciona a orelhinha. Vamos ver se as duas estão bem certinhas, né? Se não ficou tortinho. Enquanto a cola quente ainda tá secando, ainda dá pra tirar. Depois, dá trabalho, viu? Pra descolar, dá trabalho. E aí, essa parte aqui agora é o jeito que a gente penteia o cabelinho que vai dar mais característica pra ele, tá? A gente vai amarrar aqui. Só que eu vou deixar pra fazer esse acabamento, né? Pra deixar o pelinho bem lisinho, amarradinho, certinho. Depois que a gente terminar de fazer o corpo dele. Porque até a gente terminar de fazer esse corpo aqui, a parte de baixo, essa parte aqui em cima vai tá toda bagunçada de novo, tá? Então, eu vou deixar aqui preso, ó. Eu vou prender assim, ó. Vou deixar preso, vou enrolar ele aqui. Dá pra colocar uma presilhinha ou um próprio alfinete mesmo. E depois eu vou trabalhar, vou arrumar ele, tá bom? E agora a gente vai fazer aqui a parte de baixo. Eu vou fazer o pezinho assim, porque eu não quero que fique aquela perninha aqui muito aparecendo. Eu quero que apareça só os pezinhos, tá? Então, eu já fiz o primeiro aqui, eu vou fazer o segundo aqui do ladinho. Eu contei uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira eu fiz o pezinho, tá? E aí, agora eu vou colocar aqui bem do ladinho, pra eles ficarem bem juntinhos um do outro. E vou fazer aqui quatro pontos baixos, tá? Vou subir aqui uma correntinha, vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos baixos. Agora, eu vou subir duas correntinhas, vou virar o trabalho. Em cada ponto baixo desse, eu vou fazer como se fosse aqui um pontinho pipoca, né? Eu não sei bem o nome dele, mas eu acho que é isso. Eu vou colocar aqui, ó, quatro pontos altos. Vou deixando, cada ponto desse eu vou deixar uma laçada na agulha. Então, eu fiz aqui o primeiro, vou deixar uma laçada na agulha. Ó, vou fazer o segundo. Vou deixar uma laçada na agulha. E vou fazer o terceiro. Como eu tenho a correntinha ali, já vai contar como o quarto, eu já vou puxar todos juntos. Ó, puxei todos juntos. Agora, eu já posso ir pro próximo, tá? Vou fazer aqui meu primeiro ponto. Vou deixar uma laçada na agulha. O segundo, deixa a laçada na agulha. O terceiro, deixa a laçada na agulha. E o quarto, tá? E aí, puxa todos juntos, ó. E eu vou fazer a mesma coisa aqui nos outros também. Nos outros pontos baixos que eu fiz. Serão quatro desses pontinhos aqui. Certo? Quatro bolinhas dessa. Depois disso, ó, eu arrematei. E aí, eu vou dobrar ele aqui pra dentro, aqui, ó. E vou fazer uma costurinha aqui, ó. Pegando dois pontinhos apenas, ó. Dou uma puxadinha. Pego outro pontinho aqui da pontinha do crochê. E faço uma costurinha. Só pra ele dobrar um pouquinho. E fazer esse formatinho aqui de pezinho. Tá bom? A aplicação da lã no corpo vai ficar ao critério de cada um. Se você quiser colocar bastante lã, ou se você quiser colocar pouca lã, é só ir fazendo da mesma forma que a gente fez ali atrás da cabeça. Pula aí umas três, quatro carreirinhas e aplica lã pra ficar uma sobre a outra e ir tampando todos os espacinhos. Ficar uma caindo sobre a outra pra ficar bem tampadinha essa parte aqui do crochê. Então, aqui, você vai ter que ir aplicando e analisando. Como ela não tem perninha, não tem patinha dianteira, nada disso, vai ficar bem fácil. É só aplicar em todo em volta dela. E desfiar, passar chapinha, pentear e também fazer a parte do corte aqui embaixo. Se você quiser deixar ela peludinha assim, ou se você quiser fazer um corte nela. Aí fica a seu critério. Aí, só pra mostrar, ó, o meu eu deixei com bastante espaço mesmo. Como é só pra decoração, não tem problema, porque é do jeito que a pessoa for colocar ali, ela vai tá sempre penteada, né? E, então, não vai aparecer nada, né? Aqui na frente só que eu vou colocar um pouquinho mais de lã, porque eu achei que tá aparecendo muito aqui a parte dos pontinhos em crochê. Então, eu vou fazer um pouquinho mais de aplicação, mas pra mim já tá ótimo assim. E aqui na frente, como eu falei, é a forma que você vai pentear o pelinho dela. A parte aqui do lacinho, eu puxei ele todo pra cima, dei só um pinguinho de cola pra ele ficar fixado ali. E colei também um lacinho pra ela ficar com aspecto assim amarradinho, bonitinho. E aí, é só você decorar do jeito que você achar melhor. Eu espero que essa aulinha tenha valido a pena pra vocês, que vocês confeccionem aí os bichinhos de vocês, presenteiem alguém ou façam pra vender, divulguem nas redes sociais e marquem Amigurumis da Nath, porque eu quero muito conhecer o seu trabalho e eu vou ficar muito feliz em saber que eu ajudei de alguma forma. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, conto com a sua curtida e também com a sua inscrição. Beijo grande e até mais!